O condutor bêbado fez um zigue-zague perto de uma procissão e acabou preso na cidade de Poços de Caldas. Pelo amor de Deus, olha só. Os agentes de trânsito lá de Poços de Caldas estavam fazendo ali o patrulhamento e também auxiliando no trânsito durante as manifestações, as celebrações do Corpus Christi na cidade de Poços de Caldas. Em determinado momento, eles perceberam que um carro que seguia pela rua 15 de novembro, na área central da cidade, estava em zigue-zague. Esses agentes foram até esse motorista que foi parado, abordado, submetido ao teste do bafômetro e de acordo com os agentes de trânsito, teria dado ali uma alteração que apresentava não só sinais de embriaguez, mas também a alteração de que teria consumido bebidas alcoólicas. O homem foi preso e conduzido à delegacia. Os agentes também perceberam que este homem, ele estava com a carteira de habilitação vencida.